Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Você acredita em milagres? Certamente, esta é uma pergunta que divide opiniões, já que existem aqueles que acreditam fielmente que sim, milagres acontecem o tempo todo, mas outros afirmam que tudo acontece por um motivo e são apenas consequências das nossas ações aqui na Terra. Só que você precisa concordar comigo que alguns casos são realmente difíceis de explicar e o que eu vou te contar é um deles. A história fala sobre a vida de Melanie, uma mulher que lutou até o último segundo para salvar a vida de sua filha após um parto complicado e quase fatal. 39 semanas de gravidez completas. Era o início de uma nova e encantadora fase na vida de Melanie e Adam, um casal maduro perto dos 45 anos de idade e que já tinha um filho, Brian, de 8 anos. O menino era a realização de um sonho, mas o casal ainda não estava satisfeito. O desejo de criar uma menina era latente em suas vidas. E para a alegria deles, que consideravam a gestação um milagre, especialmente por conta da idade de Melanie, estavam prestes a conhecer Diana, a filha que tanto sonharam por anos. Melanie é uma mulher forte, batalhadora, com ideais de vida muito bem resolvidos. Um deles, que ela faz questão de deixar por escrito, para que todos ficassem cientes, era o desejo de que, caso o parto se complicasse, a vida de sua filha fosse a prioridade. Melanie estava pressentindo que o pior poderia acontecer, ainda mais depois de certas complicações na última semana de gravidez. E com 45 anos recém-completados, ela entendia e foi muito bem amparada e esclarecida por sua médica sobre as possíveis complicações. O instinto materno estava falando mais alto naquele momento. E Melanie sabia que algo grandioso estava para acontecer. E ela não estava errada. Sua vida mudou em frações de segundos, quando, deitada em uma sala de ultrassom, pronta para ver sua filha pela última vez dentro de sua barriga, relatou à médica que estava se sentindo fraca, como se estivesse prestes a desmaiar. Isso, considerando os últimos exames e o ultrassom, era algo inesperado. Melanie estava bem, o que também refletia na saúde de sua filha. Mas, de repente, na frente da médica e de seu marido, fechou os olhos e seu rosto caiu para o lado, enquanto seu corpo se contorcia. Imediatamente, a médica responsável pelo seu parto percebeu que seus batimentos cardíacos começaram a diminuir drasticamente, a ponto de, em menos de um minuto, fosse declarado o código azul. O sinal de alerta para uma parada cardíaca. Dali em diante, o hospital inteiro estava empenhado em salvar uma vida. Ou melhor, duas. Afinal, aos poucos, a pele de Melanie passou a ficar azulada e ela parou de respirar. De modo com que os sinais vitais de sua filha também decaíssem de modo alarmante. O que obrigava os médicos a tomar certas decisões com rapidez. Com o código azul, diversos médicos entraram na sala de ultrassom, desligaram o equipamento e levaram Melanie para a sala de parto imediatamente, pois estavam cientes da exigência que a paciente fez à sua obstetra. Salvar a vida de sua filha sob qualquer circunstância. Pois bem, tudo indicava que Melanie havia sofrido uma embolia de líquido amniótico, considerada uma emergência obstétrica rara e que pode causar graves danos à gestante, inclusive à morte. A condição acontece quando o líquido que envolve o bebê dentro do útero entra na corrente sanguínea da mãe e tem taxas de mortalidade que chegam a 80% dos casos, já que atinge os pulmões, causando insuficiência respiratória e, consequentemente, acometendo também o coração. Os efeitos são instantâneos e, por isso, todo segundo era importante para salvar a vida de Melanie e sua filha. Embora estivessem cientes de seu desejo como mãe, a equipe médica estava empenhada em dar um final feliz para essa história, salvando mãe e filha. No entanto, em pouco tempo, os sinais vitais de Melanie decaíram ainda mais. Mesmo sob os olhares atentos dos médicos, infelizmente, a mulher foi declarada clinicamente morta. Por isso, a equipe que já estava comovida com a situação decidiu concentrar esforços e salvar a vida da pequena Diana como forma de satisfazer o último desejo de Melanie. Realizar, então, uma cesariana de emergência como forma de dar à menina uma melhor chance de sobreviver em meio ao caos. Enquanto isso, Adam, que viu sua esposa sendo levada às pressas para a sala de cirurgia, mal podia parar em pé de tanto nervosismo e ansiedade. Várias situações passaram pela sua cabeça. Afinal, depois de ver a gravidade com que os médicos trataram a situação de Melanie, ele só pensava no pior. A voz do médico dizendo que era provável que aquela era a última vez que veria a esposa com vida, ecoava em sua cabeça como em um ciclo infinito de desespero. Embora fosse um homem de fé, Adam sabia que o estado de Melanie era grave. E mesmo que conseguisse sobreviver, havia uma grande chance de desenvolver sequelas neurológicas, o que significaria que ela nunca mais seria a mesma. Naquele ponto de sua vida, tudo parecia mudar. Aquilo estava mexendo com suas emoções de uma forma nunca experimentada antes. Adam só pensava em Brian, seu filho, que estava ansioso com a chegada da nova irmã. Como poderia contar para o menino sobre a morte de sua mãe? Era tudo muito incerto e complexo. Adam estava se sentindo desamparado, inseguro e com um medo inexplicável. Ele nunca havia vivenciado nada parecido antes, nem mesmo assistido em filmes ou novelas. Queria acreditar que aquilo não era real, mas precisava encarar os fatos. Então, em um momento de puro desespero, se ajoelhou na recepção do hospital, onde estava uma imagem de Jesus, e começou a rezar, implorando que sua esposa voltasse à vida. Adam, que não mais se importava com os olhares curiosos em sua direção, repetia incansavelmente que aquela situação era mais do que ele poderia suportar. E por isso, caso Deus tivesse um propósito para ele, que acalmasse o seu coração. Caso contrário, seu único desejo era abraçar sua esposa novamente, mesmo que em outro plano. Neste momento, o médico lhe confirmou sobre o falecimento de sua esposa. E o que era apenas uma suposição, agora era realidade. Adam, em incompleto estado de choque, se voltou a Deus novamente e começou a rezar em meio às lágrimas que não paravam de cair sobre seu rosto. Em pouco tempo, seus amigos e familiares também foram informados sobre a triste notícia. E foram todos prestar apoio a Adam, que ainda estava com uma esperança inabalável. Não só pelo nascimento de sua tão esperada filha, mas também sobre a vida de sua esposa. Eram mais de 30 pessoas no hospital, todos familiares, amigos ou apenas conhecidos de Adam e Melanie, que, em um ato de fé, se deram as mãos e começaram a rezar como se tudo o que existisse naquele momento fosse a força que os unia. E isso, claro, chamou a atenção dos outros pacientes que estavam na recepção, que acabaram publicando vários vídeos nas redes sociais, dizendo sobre o quanto aquilo representava força e fé. Em poucos minutos, o vídeo viralizou e diversos comentários começaram a surgir, especialmente de internautas curiosos sobre o nome da mulher na sala de parto, para que também pudessem colocá-la em suas orações. Dessa forma, Melanie se tornou o nome mais buscado no Google na última hora e um dos nomes mais comentados no Twitter em um ato nacional de esperança. Em pouco tempo, jornalistas começaram a tomar o hospital, todos com o intuito de conversar com a família e, assim como eles, receberam a notícia que todos esperavam. Nesse meio tempo, felizmente, a filha de Melanie e Adam nasceu e foi levada para o berçário, onde o pai teve permissão para visitá-la. A menina estava com a saúde impecável, mas sua mãe ainda estava na sala de cirurgia, enquanto os médicos tentavam, a todo custo, salvar a sua vida. Isso porque, depois de ser declarada morta, o coração de Melanie começou a bater novamente, como um verdadeiro milagre. No entanto, em poucos segundos, voltou a parar. A verdade era que seus sinais vitais estavam instáveis e, por isso, havia uma pequena chance de vida. Na visão dos médicos, aquilo demonstrava uma luta incansável de Melanie em sobreviver e criar sua filha. Por isso, não desistiram. Fizeram de tudo para que Melanie voltasse à vida e, mesmo sem muitas esperanças, a equipe mal podia acreditar quando ouviu o som do equipamento indicando os batimentos cardíacos estáveis da paciente. Um milagre havia acontecido naquela sala e ninguém poderia negar isso. Mas, claro, a saúde de Melanie estava debilitada e, por isso, foi transferida imediatamente para a UTI de um novo hospital, onde ela poderia usufruir de tecnologias mais eficientes para tratar o seu caso. Ela havia sofrido um colapso cardiovascular que poderia acontecer de novo a qualquer momento. Por isso, os médicos preferiram dizer a verdade à família. Melanie poderia falecer nas próximas horas. Afinal, seu coração tinha um pulso muito fraco, seus pulmões estavam parando de funcionar e só o que restava ali era o poder da oração. Para permitir que Adanis se despedisse da esposa, os médicos baixaram os níveis de sedação e ele pôde entrar no quarto, mostrando uma foto da pequena Diana para Melanie antes da última operação que poderia salvar sua vida. E não é que isso fez total diferença. A força que Diana transmitiu à mãe, mesmo que em uma simples fotografia era tudo o que Melanie precisava para viver. E assim, em um verdadeiro milagre, ela recebeu alta em poucos dias e deu início a uma nova vida em que tudo, literalmente tudo, teve um novo e encantador significado. Eu espero que tenha gostado dessa história inspiradora. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.